Eita! Caralho, a pedrada com o Murilo Zevedo soltou! Caralho, vou até baixar! Então chama as cachorras, putara vai começar Ela senta, ela quica e não quer mais parar Ela senta, ela quica e não quer mais parar Senta, senta, senta Senta na vara, vai! Oi, senta, senta Senta na vara Senta, senta Senta na vara, vai! Oi, senta, senta Senta na vara Então chama as cachorras, putara vai começar Então chama as cachorras, putara vai começar Ela senta, ela quica e não quer mais parar Ela senta, ela quica e não quer mais parar Senta, senta, senta Senta na vara, vai! Senta, senta Senta na vara Senta, senta Senta na vara, vai, ou senta, senta, senta na vara Porra Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a fonte do funk porra Então chama as cachorras, putalha vai começar Ela senta, ela quica e não quer mais parar Ela senta, ela quica e não quer mais parar Senta, 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 senta na vara, vai, ou senta, senta, senta na vara Senta, senta, senta na vara, vai, ou senta, senta, senta na vara Então chama as cachorras, putalha vai começar Então chama as cachorras, putalha vai começar Ela senta, ela quica e não quer mais parar Ela senta, ela quica e não quer mais parar Senta, 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 senta na vara, vai, ou senta, senta, senta na vara Senta, senta, senta na vara, vai, ou senta, senta, senta na vara